Concentração do bloco da esquina de Santa Tereza Vai aqui do lado, mas todos os blocos agora vão ser aqui na Vila dos Andrados Concentração ali Carnaval super organizado pela Luzonte Esse ano vai ser melhor do que o ano passado Vem irmão, você quer comprar açúcar, foi? Venham todos os cabelos da Luzonte Maravilha, bonitinho Vai faltar quem possa vender muita cerveja na rua Vai movimentar milhões na cidade Muita gente é contra o Carnaval O Carnaval traz muita divisa Pra Belo Horizonte O Brasil É isso ai gente, se inscreve no canal e dá seu joinha Obrigado